Mas agora a gente tem algo bem bacana pra compartilhar, na linha daquilo que eu comecei o Balanço Geral de hoje contando pra você, da gente ter esperança, minha gente, porque quando se trata de solidariedade, olha, o brasileiro é muito solidário, sim! Eu tava fazendo uma reportagem hoje cedo na Vila Falcão, lá em Bauru, ou melhor, aqui em Bauru, né, pra você que tá em outra cidade, mas eu quis dizer lá na Vila Falcão e o colega Fábio Fidencio, colega competente demais, que eu trabalho todos os dias, gente, ele registrou umas imagens maravilhosas, viu? As imagens que ele sempre faz são sempre bonitas, mas essas tem algo especial. E eu vou te dizer porquê, nós flagramos hoje pela manhã durante uma reportagem a calçada cheia, cheia de sacolas, com alimentos, com arroz, com óleo, com farinha, feijão, macarrão, molho de tomate, aqueles alimentos básicos, essenciais pra muitas famílias nesse momento. E a gente vai falar com a Adriana, vamos falar de novo com ela, porque, Adri, vamos lá, né? É mais um gesto em tempos difíceis em que a gente precisa, né? Ver como o nosso Brasil também é lindo por esse lado, né? Muita gente. E a dona Inês Faneco, super conhecida em Bauru, né? Fala aí, Adri. Vou devolver. Uhul! Comida que chegou pra esse povo. Bacana, né, Thaisa? Muito bacana. 150 cestas que vocês registraram aí. E como você disse, ela sempre no comando. Aliás, essa rua que a gente vai ver nas imagens, é uma rua muito conhecida na cidade de Bauru, né? Quantas ações solidárias são feitas aí durante o ano todo pela Inês Faneco, né? Essa militante do bem, essa integrante do Esquadrão do Bem aí, que ajuda tantas causas sociais. Ela tem 60 anos, a Inês, né? A Faneco, como é conhecida. Ela sempre diz, eu nasci nesse ritmo aí e nesse berço de solidariedade. Ô, coisa boa. Desde o começo da pandemia, todo sábado, essa equipe faz isso daí, ó. Junta, né, arrecada sempre os alimentos, faz as cestas, distribui as cestas às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E você flagrou pra gente com o Fabinho a montagem dessas 150 cestas aí. Que bacana, que com certeza vão saciar a fome e vão beneficiar tantas famílias, né, pelo menos pelos próximos dias. São doações que vêm de voluntários, quem monta são os voluntários, quem distribui também são os voluntários. Ou seja, você que tá em casa, quer participar, de repente se solidariza aí, quero fazer parte dessa rede, bora somar então, né? Ainda mais esse momento que é tão precioso. Só no começo da pandemia, o Esquadrão do Bem atendia cerca de 950 famílias. Agora, sabe pra quanto caiu por causa da pandemia? 500 famílias estão sendo ajudadas, beneficiadas. Quase a metade, né, do público, ou seja, muito pouco. Dá pra gente fazer mais, né? Portanto, se você quiser abraçar essa causa, a gente vai passar o telefone, já tá na tela, aliás, ó, é o 1499675-5495. O endereço a gente também passa, é Rua Vereador Antônio Ferreira de Menezes, a quadra é 1, o número 87. E como a Thaisa disse, fica na Vila Falcão. Um apelo pra todo mundo. A gente sabe que, Thaisa, a gente tava comentando agora há pouco, né, no camarim, que são vários projetos sociais, a gente fala aqui no boletim, né, durante a semana, tal instituição precisa, tal instituição precisa. São várias as associações e instituições que necessitam de ajuda, né, pra poder ajudar o próximo. Então, a gente pode aí ficar por dentro de alguma, de algum projeto bacana como esse da Faneco e ajudar de alguma forma. Agora, aquele apelo que a gente faz, porque tudo é muito bem-vindo, né, a gente viu ali o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, porque quando vem na cabeça de ajuda, a gente já pensa na fome, né? Só que essas famílias, elas também necessitam de outros itens, né, como de higiene pessoal, por exemplo. E muitas vezes esses itens, eles são deixados um pouquinho de lado, né, como papel higiênico, o próprio álcool em gel, que a demanda é tão grande agora pra gente poder limpar e ficar com as mãos limpas aí constantemente, né? Passa de dente, shampoo, sabonete, papel higiênico, não sei se eu falei, mas eu tô falando de novo. Ou seja, um item que você ajuda, um item que eu ajudo, a gente vai fazer a diferença aí, vai aumentar essa quantidade de cestas, com certeza, Thaisa.